fala pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal espero que sim jj garage trazendo mais um vídeo com vocês pessoal só hoje eu vim demonstrar esse produtinho aqui ó compelar da shopee é deixou eu ligar o frete aqui esse extensorzinho aqui ó da furadeira esse extensorzinho aqui ó consegue ver paguei 10 reais na promoção lá com frete grátis né e ele é muito top pessoal ele é bem maleável assim ó é bem maleável já veio com um bitzinho aqui na ponta ó já veio com esse bitzinho na ponta só esse bitzinho aqui já vale quase 10 reais né ó aqui ó tem um imã aqui dentro ó ele coisa e ele é bem top ele tem cerca deixa eu ver se eu tenho uma uma trena uma trena zinha aqui para ver o tamanho dele acho que deve ter uns 15 cm eu acho que eu eu acho que aqui achei tem nada tem 30 31 cm vocês dá pra vocês verem aí ó 31 cm aqui ó 31 cm bem grandinho né 31 da ponta do bicho e até aqui ó o coisa então ele dá um você consegue apertar aqui assim ó fazer esse movimento ele vai pra frente ali ó e isso aqui é pra que só pra aquele que aqueles cantinho lá difícil que você não consegue adentrar com a parafusadeira como o corpo dela é grande não sequência aqui ó e você parafusa normal ó naqueles cantinho então valeu muito a pena 10 reais essa ferramenta eu vou pegar um parafuso aqui vou colocar aqui mesmo na na bancada aqui pra vocês ver esse aqui não outro tô com um monte de parafuso aqui ó tá vendo como se fosse um lugar difícil de acesso aqui ó aqui na mesa mesmo ó ó aqui na mesa ó tá vendo pra tirar ele vou tirar ele agora reverso muito top mesmo esse produto e outra esse dia tava eu comprei essa esse bitzinho que não serve que ele é Philips do outro lado e fenda né então ele não serve tem que ser só mas é outro bit ele tem um modelo aqui né o esse encaixa que é um modelo eu esqueci o nome desse modelo t4 não sei a medida que fala desse desse bit aqui mas é da mesma medida dessas escovas aqui que eu comprei e eu tava tentando fazer um prolongador pra ele sendo que isso aqui ó cabe certinho ó tá vendo aí eu consigo ó tem um imã aqui dentro né eu não saio nem ferrando a a a escovinha rotativa ali eu coloco aqui ó não preciso nem de prolongador e isso aqui é maleável não ó eu viro pra esquerda pra direita pra esquerda pra direita onde eu quiser ó então essa ferramenta aqui é muito muito top multifuncional né serve pra várias coisas então é isso pessoal é deixar de que a dessa ferramenta com esse prolongador aqui comprei lá no Shopee e 10 reais apenas muito top beleza deixa o like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí e aí